Oi meus alunos maravilhosos, sejam muito bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo. E como eu já falei, esse módulo a gente vai abranger várias coisas da profissão de comissário, vai entender como a carreira funciona, a rotina, o dia a dia, o que é exigido do comissário, lei, salário, um monte de coisa, porque eu quero que você tenha certeza que é isso que você quer para a sua vida. E o mais importante, você pode falar assim, não Ana, mas eu já sei, eu já pesquisei, eu já fiz um cursinho, eu já sei. Só que você precisa realmente entender a rotina, coisas ruins, coisas boas, experiências minhas, coisas que acontecem na aviação, porque isso vai te preparar para criar um perfil de comissário. E nesse módulo nós também vamos estudar o perfil do comissário, porque é no decorrer dessas aulas do primeiro módulo que você vai poder, como eu posso dizer, sentir a profissão, entendeu? Saber o que vai ser exigido de você, porque aí você vai entender o que o recrutador, na hora do processo aditivo, vai querer de você, porque você sabe o que a profissão exige, então você sabe o que demonstrar que você tem. Gente, parece que é complicado agora no começo, mas respirem fundo, que essa é a primeira aula de muitas aulas, muito boas, muita aventoria, muita coisa maravilhosa. Então, na aula de hoje, nós vamos começar por onde? Pelo começo. Nós vamos entender um pouco como funciona a profissão de comissário e a lei do aeronauta, que é a lei mais importante, que é a lei que rege, que funciona para ajudar na carreira e na profissão de aeromoça e de comissário de bora. Sei que a maioria de vocês já sabem o que eu vou falar agora, as informações não é novidade para vocês. Porém, é absurdo o que eu recebo de mensagens hoje nos meus canais, de Instagram, YouTube, com as dúvidas das coisas que eu vou esclarecer agora. Então, se eu recebo tantas dúvidas, assim, de pessoas que já estão pesquisando a carreira, que já estão no meio, é porque vocês não entenderam direito, ou porque não sabem simplesmente. Então, eu acho que é necessário, sim, falar do que eu vou falar agora, para você ter certeza. Tem muita gente que quer saber se folga todo final de semana, se vai voltar para casa todos os dias para estar com os filhos, se vai conseguir folgar Natal, Ano Novo. Eu recebi, não uma, não duas, mas várias perguntas de evangélicos do sétimo dia, adventistas do sétimo dia, desculpa, não sei, alguma coisa assim, falando que na sexta-feira, eu acho que na sexta-feira não pode trabalhar, é da religião. Como é que faz? Então, assim, vocês ainda não têm, a maioria de vocês não tem ainda muita noção da profissão. Então, vou te explicar agora como é que ela funciona. A carreira de comissário de bordo, de comissário de bordo, ela é basicamente você ser um agente de segurança durante um voo. Porque lá em cima, com o avião voando, não tem como encostar no acostamento, né, e apagar um fogo a bordo, por exemplo. Então, é necessário agente de segurança dentro do avião, para poder não só orientar os passageiros o que pode, não pode fazer, como funciona, né, porque você vai ter o treinamento, como também ajudar numa emergência, combater um fogo, ser um agente de segurança. Então, como graças a Deus não acontece perigo todos os dias, o comissário também faz o seu famoso servir cafezinho, né, que é o que acha que é para isso que serve a profissão. Porque não só a segurança do cliente, como também o bem-estar e o conforto. Então, por isso que a gente está lá, né, para servir o cafezinho, para entregar a coberta, o travesseiro e tal, porque a gente também é uma empresa, né, a companhia Eric te contratou uma empresa que quer fornecer o melhor serviço para o cliente. Então, essa junção de agente de segurança com também o que está atendimento ao cliente, atendimento máximo ao cliente. Então, só nisso você já consegue entender o tipo de perfil de pessoa que é necessário para ser comissário, né, uma pessoa que saiba trabalhar com o cliente, que tenha paciência, que saiba atender da melhor forma e também que seja uma pessoa bem ali decidida, né, na hora do emergência, dos primeiros socorros, uma pessoa que seja centrada, que você vai lidar com as emoções. Então, você já está recolhendo mais ou menos o que é necessário para ser um comissário. Então, como você vai ser agente de segurança dentro de um avião, você vai com o avião, né, para cima e para baixo. Então, cada hora você vai estar num destino diferente. Outra coisa importante. Gente, tem alguém que não fala oi para vocês aqui. É a minha filhinha, a Estela. Fala oi para os alunos. Oi, gente. Ela está atacadíssima hoje. Desculpa interromper. Mas ela me atacou como vocês puderam ver. Bom, então vamos voltar ao assunto. Quando você entra na aviação no Brasil, você não vai fazer voo internacional. Internacional é tipo carreira internacional. Tem algumas empresas brasileiras que fazem Mercosul, como é o caso da Latam, que faz voo para o Chile, para a Argentina. Então, faz o Mercosul. Então, é considerado voo internacional, mas o serviço de bota é praticamente o mesmo, o avião é praticamente o mesmo, as vezes que muda um modelo ou outro. Então, assim, você não vai precisar de um treinamento a mais para fazer esse internacional. Por isso que, quando eu falar carreira internacional, é carreira que você sempre vai estar fora do país. Indo para Londres, para Nova Iorque. Olha que delícia, gente. Fazendo toda essa, esse passeio aí pelo mundo. Então, quando você entra no Brasil, qualquer companhia brasileira, você entra no doméstico. O doméstico significa voos domésticos dentro do Brasil. Então, se a sua pergunta é, Ana, mas eu vou entrar na aviação, eu já vou para fora do país? Ana, eu quero voar internacional? Tudo vai depender, obviamente, de vários fatores e tem aula, obviamente, no curso, explicando com detalhes como é que funciona essa promoção para o internacional. Não só isso, como promoção para chefe de cabine, carreira na aviação, se quiser sair da aviação, como é que funciona, tem aula exclusiva falando sobre isso, tá bom? Desse módulo mesmo. Mas, a princípio, eu quero que vocês saibam isso. Não existe exceções. Você entrou na companhia aérea, recebeu treinamento, vai começar a voar, você começa no doméstico. Então, não vai achar que você vai arrasar indo para Nova Iorque aí no primeiro ano, porque não vai. Então, voltando ao que eu estava falando, que você vai viver no avião com uma agente de segurança, você vai estar cada hora no canto do Brasil, porque você vai fazer vários voos. Você vai fazer um Galeão Manaus, você vai fazer um Guarulhos Recife, e não necessariamente você vai e volta, porque nós temos regulamentações baseadas na lei do aeronauta. Então, você tem um tempo para voar, você tem um tempo que você pode estar no voo. Então, se ir e voltar é maior do que o tempo permitido para você voar, você não pode voltar. Então, você fica lá, entendeu? Pela lei. Ou não só pela lei, como pela escala. Você faz, por exemplo, um Guarulhos Recife, aí você dorme em Recife, e aí você vai fazer um Recife Natal, Natal, Recife, Recife Galeão, por exemplo. Então, a escala, gente, ela vai coordenar isso. Então, vamos lá, a escala. A escala do comissário, gente, ela é praticamente uma escala de um médico, uma escala de uma enfermeira, porque não tem hora para nada. Você vai trabalhar de madrugada, você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, você vai ficar fora de casa, você vai emendar 4, 5 dias seguidos. Então, literalmente, você é escalado pela escala, você é escalado, isso que é o nome escala, para fazer tais voos, que é um sistema que faz automaticamente, baseado na sua regulamentação de horas, regulamentação de horas de voo, da sua jornada, que nós vamos falar tudo isso no curso. Fiquem tranquilos, eu estou só dando uma introdução na profissão para vocês. Então, essa escala vai ser gerada para vocês, antes do mês virar, e você vai ter acesso a essa escala. Como a escala é feita sistematicamente, pode ter erros, pode ter... E aí que você vai ligar para a escala da sua companhia aérea, para relatar algum erro, ou seja, você é responsável pela sua escala. Não vai falar, porque a escala ultrapassou a regulamentação de horas, então eu fui cumprir. Não, não, você tem a obrigação de ligar para a escala, e falar, olha aqui, não está batendo a regulamentação. Então, outra coisa interessante. Então, o que acontece? Respondendo aquela pergunta logo do começo da aula. Você não tem o poder sobre os dias que você vai trabalhar ou não. Não, você não tem o poder, infelizmente. A escala vai pegar dias aleatórios ali, e vai encaixar o que é proibido, o que não é. Tipo, quantas folgas precisa, que dias que pode folgar, madrugadas seguidas, quantas podem, vai encaixar e vai te entregar ali uma escala. E você é obrigado a cumprir essa escala. Se você quer folga para o aniversário do seu filho, para a reunião do dia das mães, você tem que pedir antecipadamente. Aí vai dar política de cada empresa, mas não é lei que a empresa é obrigada a te dar essa folga. Então, normalmente, as empresas têm um sistema deles, que você entra, pede folga, e a folga é aprovada ou não. Então, se você, por exemplo, vai ser madrinha no casamento da sua irmã, pediu folga antecipado e você não conseguiu, você não pode ir no casamento da sua irmã. E se você for, você vai ganhar um não comparecimento, que é uma NC. E aí cada empresa tem a sua política. Mas, normalmente, 3 NC, por exemplo, vira uma advertência, que te suspende de voo, tira seus benefícios. É quase uma escola, sabe? Com a diretora ali, que você toma advertência. É quase a mesma coisa. A aviação funciona assim, é bem regrada as coisas. Então, se você acha, se você espera, que você vai folgar toda sexta-feira, que você vai folgar todo fim de semana, que você vai folgar no dia das mães, no dia dos pais, no aniversário do seu filho, esquece. A única coisa que a empresa aérea tem que oferecer é folga para a pessoa fazer uma prova. Fazer uma prova escolar de um curso à distância. Mas é porque você tem que provar a matrícula, tem que provar a prova, é todo um outro esquema, mas é até material de apoio exclusivo sobre a aviação versus a faculdade, tá? Mas, assim, fora isso, a aviação só vai te dar a folga se o supervisor achar que tem que dar. Se a escala encaixar essa folga, tá? Você pode, assim, trocar dias com colegas, desde que a regulamentação de cada um encaixe. Calma que a gente já vai falar de regulamentação. Eu, inclusive, já troquei Natal. Foi Natal, o ano novo, eu troquei. Foi bem complicado, mas eu consegui, porque senão eu ia passar sozinha. Mas eu consegui, então, às vezes, você consegue. Tem grupos de voos no Facebook que as pessoas querem trocar. Tem gente que tem folga demais e quer voar porque voar mais dá dinheiro, que você vai entendendo esse módulo também, como funciona o salário. Mas, enfim, então, quanto mais você voa, mais dinheiro você faz, né? Então, tem gente que não quer ficar parado quatro, cinco dias em casa e quer trocar folga por voa. Aí você pode pegar aí a sua folga do dia das mães, a folga do aniversário de algum parente, do marido, do esposo, quem for, trocando com a pessoa que quer voar. Mas aí vai depender da política de cada empresa, de como funciona. Mas tem como fazer. Então, você vai ser um agente de segurança viajando no avião da sua empresa pelo Brasil inteiro. E a regulamentação do aeronauta, que está baseada na lei do aeronauta, ela vai proteger você de não ter fatiga, de não ter excesso de trabalho e de estar trabalhando com segurança. Porque um comissário fatigado pode cometer erros de segurança. Você também nunca vai trabalhar com a mesma equipe. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho da aviação. Tem tudo, tem o lado positivo e o lado negativo. Também vai ter material de apoio do YouTube falando, é um vídeo que eu tenho falando de lados positivos e negativos da aviação e um deles é esse. Porque você nunca vai estar com a mesma equipe. Quando você recebe a sua escala com toda a tua programação, que não é só voo, gente. Dentro de uma programação, tem várias coisas que a gente vai desenrolar e abrir tudo aqui nesse modo. Tem jornada de voo, horas de voo, sobreaviso, reserva, treinamento, folga, tem muita coisa numa escala. Mas quando você recebe a escala, não tem só toda a sua programação dos dias, como tem também embaixo o nome da tripulação que você vai fazer cada voo. Então é ali, somente ali, que você vai descobrir com quem você vai voar. Às vezes você bate o olho ali, reconhece o nome e é um colega seu. Às vezes você olha a tripulação inteira e você nunca ouveu falar. Então tem um gostinho de conhecer a gente nova e tem um gostinho de voar com o colega seu que está lá. E também você pode, por exemplo, pegar uma tripulação inteira, fazer uma chave de voo de cinco dias inteira com essa tripulação. Aí no segundo dia a gente já está todo mundo amigo, todo mundo com o bar bebê. Agora, por exemplo, você também pode pegar cinco dias de chave de voo só você trocando toda hora a tripulação. Você pode fazer três voos num dia e esses três voos cada um ir para uma tripulação diferente. Como assim, Ana? Tipo, você fez um voo, por exemplo, São Paulo Galeão e aí na sua escala o teu voo não é mais aquele avião, teu voo é outro. Então você vai descer do avião sozinha e você vai achar no portão de embarque o voo que é o seu próximo. E aí você vai completar aquela tripulação indo para Brasília, por exemplo, entendeu? Indo para Brasília, por exemplo. Então aí as três, quatro novas pessoas, dependendo do avião, do modelo do avião, você vai completar e conhecer a pessoa. Cada um, gente, cada comissário tem uma funcionalidade no avião. Não é aquela bagunça, sabe? Ah, onde eu vou? Com que eu vou? Não. Você tem a sua funcionalidade. Cada empresa usa de um jeito. Números, códigos, tipo, por exemplo, você pode ser o A1, A1 é auxiliar 1, A2, auxiliar 2. Então cada voo que você vai fazer, você tem que checar qual o auxiliar que você é. Isso normalmente, gente, é equilibrado com a hierarquia de tempo da empresa. Então quem é mais antigo da empresa, por exemplo, é o auxiliar 1. Então o auxiliar 1 normalmente tem funções um pouco mais complexas, porque é normalmente quem já está na empresa há mais tempo. Então auxiliar 1, 1, 2, 3... Mas você vai saber, fiquem tranquilos, você vai saber qual é a sua, porque antes de você ser comissário e estar lavando a empresa, você passa por um treinamento. Então por mais que você vá fazer todo esse curso comigo, fazer o curso de comissário, você ainda vai fazer o treinamento da empresa, para a empresa deixar você redondinho, entendendo tudinho como a empresa funciona. Só quero explicar para vocês que você vai ter a sua funcionalidade e você vai saber o que você tem que fazer. Porque quando você sai de uma tripulação, entra um novo avião, a sua função pode ser outra, dependendo dos tripulantes que estão nesse novo avião, nesse novo voo. E aí você já vai entrar falando, eu sou auxiliar 2 e também a função, por exemplo, é ficar na galley. Você já vai, oi gente, tudo bem? Vai falar com o comandante, apresentar sua chave e vai direto para a galley e fazer o que você tem que fazer. Que você vai saber o que é no treinamento da empresa. Ou seja, você cada hora está num lugar diferente, cada hora está com uma equipe diferente, dormindo num lugar diferente e cada mês você não sabe onde você vai estar. Você não sabe se você vai ter a presente no lado da sua cidade no dia do happy hour do seu amigo. É o bom e é ruim, que tem aquela coisa de fora de rotina, de novidade, o que vai ser de mim mês que vem. E ao mesmo tempo você não consegue comandante. É difícil a gente marcar um médico, porque como é que você marca um médico com 2, 3 mil de antecedência, sendo que você não sabe como é a sua escala. Então ou você chuta e tenta pegar folga ou você simplesmente tenta marcar esse médico assim que virar a sua escala. E para você ser comissário, gente, você tem que ser aprovado pela ANAC. A ANAC é um órgão que manda em tudo da aviação no Brasil. Mas nós temos também uma aula exclusiva sobre a ANAC, eu vou explicar todos os detalhes para vocês. E a ANAC vai te avaliar, vai fazer uma prova, que é a famosa prova da ANAC. Mas antes de você fazer a prova da ANAC, a ANAC exige que você faça um curso homologado, homologado por ela mesma, para se preparar, entendeu, para fazer a prova e para ser selecionado no processo letivo. Então você vai fazer o CMA, que é o certificado médico aeronáutico, onde você vai fazer vários exames que a ANAC manda para saber se você tem capacidade física e psicológica de seguir uma carreira na aviação, foi aprovado no CMA, você tem que fazer o curso homologado. Foi aprovado no curso homologado, você tem que fazer a prova da ANAC. Fez a prova da ANAC, passou na prova da ANAC, tem o certificado da prova da ANAC, sou comissário ainda? Não, você não é comissário, quer dizer, você é comissário, mas você não tem licença para voar. A licença para voar, você consegue a sua CHT, que é o seu certificado de habilitação técnica. é como se fosse uma CNH para dirigir de carro, carteira de habilitação, é uma carteira de habilitação técnica para você tripular um avião. Mas isso, quem vai te ajudar a fornecer é a empresa aérea, porque se você não está trabalhando, por que você vai tirar uma CHT? Porque é carinho, tem um monte de coisa, então normalmente quem tira a CHT é a empresa aérea após o treinamento. Vou explicar tudo, tem aulas exclusivas sobre cada um desses assuntos que eu falei, não se desespere, eu estou só abrindo aqui para vocês. Mas você está lá com o seu diploma da ANAC, o seu diploma do curso, está tudo bonitinho. E aí, qual que é o próximo passo, gente? É ir para o processo eletivo. Então, assim, o Brasil é o único país do mundo que exige que você se forme como comissário antes de ser comissário, antes de ser empregado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso do nada se sortar e falar que eu quero ser comissário. E eu vou participar de um processo eletivo, a empresa aérea vai me contratar e a empresa aérea vai me dar todo o curso, todo o treinamento do zero. E ela que vai me formar como comissário. Então, assim, você tem que passar por um monte de exames, um monte de curso, um monte de certificados para ir para o processo eletivo, para fazer o treinamento, para tirar a CHT, para começar a voar. Começou a voar? Você não tem hora, não tem dia, não tem nada, a sua escala vai ser surpresa, vai ser sorteado, premiado ali, sabendo para onde você vai. Você pode ficar vários dias fora de casa, desde 1 a 5 ou 6. E você pode também fazer o bate e volta, que é ir e voltar no mesmo dia. Mas, de novo, você não tem controle sobre isso. Acontece ou não acontece. Sendo comissário, você é um agente de segurança, então você vai ter treinamento de combate ao fogo, de primeiros socorros. Gente, é irado, é maravilhoso tudo o que vocês vão viver ainda. E aí vocês vão estar lá, voando, cuidando do conforto, bem-estar do passageiro, enquanto estão sempre atentos ali em algum problema que pode dar e você tem que socorrer. E ficar dentro de um avião, gente, o tempo inteiro não é muito bom, não. Nós temos vários efeitos colaterais de saúde, que nós temos também a aula bônus aqui falando justamente sobre isso, com a saúde na aviação. E, por favor, vocês precisam ver todas as aulas bônus, porque é tudo conhecimento para vocês. Essa aula vai mostrar para vocês, eu vou contar para vocês tudo o que pode dar errado, como prevenir, como ajudar, experiência própria minha, de que deu errado comigo quando eu voei, para você cuidar da sua saúde. Então, assista essa aula, está lá na aba de material de apoio, está lá nas aulas do YouTube. Então, agora você já sabe bastante sobre a profissão, já tem uma noção de como funciona, que tem a escala, que você vai voar, vai ficar fora, vai entrar pelo nacional, vai começar do zero. E na próxima aula, agora, a gente vai falar sobre a lei do aeronauta, as coisas mais importantezinhas, mas já vai abrir um pouco para você entender como é que funciona. com a lei do aeronauta,